A partir do dia 9 de junho, a Capela Sagrada do Coração de Jesus do bairro Planalto deixará de fazer parte da paróquia Nossa Senhora de Fátima para se tornar uma paróquia diocesana. O motivo da criação da paróquia é um processo de escuta do Espírito Santo e o mandato divino, né? E de pelo mundo anunciar a todos o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja tem que fazer-se onde o seu povo está, a comunidade de batizados e batizadas. Assistência aos pobres, assistência aos doentes, auxílio às famílias e caminhar junto com as nossas lideranças. O número de bairros aqui são bastante e houve uma necessidade de reestruturação da Igreja Católica aqui em Pato Branco. Não estamos dividindo a igreja. Já somos em três. A nossa Igreja Mãe, que começou a história com ela, São Pedro, a paróquia Cristo Oreia, a paróquia Nossa Senhora de Fátima e agora, devido à necessidade, teremos a paróquia Sagrado Coração de Jesus. Isso é a necessidade de falar daqui a uns anos, possivelmente, uma outra paróquia possa vir a existir. Com a transição, a nova paróquia receberá dez comunidades, sendo quatro da Matriz São Pedro e seis da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Essas comunidades incluem a Capela Santa Catarina do Passo da Pedra, Capela São Judas Tadeu da Linha Bela Vista, Capela Santo Expedito do bairro Frarão, Capela Nossa Senhora Aparecida da Linha Teolândia, Capela São João Evangelista do bairro São João, Capela Nossa Senhora da Salete no bairro Vila Esperança, Capela Imaculado Coração de Maria na Linha Independência, Capela São José do bairro Bela Vista e Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na Vila Bonita. Em nove de junho, às três horas da tarde, será realizada uma cerimônia solene, com a abertura do decreto de criação da paróquia e do decreto de posse do pároco. Antes desse dia, será realizada uma dozena. Doze noites de celebração. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus, a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, nos fez compreender que seria importante. A devoção ao Sagrado Coração tem doze promessas. Então, nós faremos doze noites de celebrações, com a presença de doze padres, celebrando em meio ao povo, presidindo a Eucaristia, e nos auxiliando neste momento tão bonito e tão rico na vida da nossa igreja. A primeira festa da paróquia está agendada para o dia 16 de junho. Parte do montante arrecadado durante a festividade será destinada à construção de uma nova paróquia, que ficará ao lado da estrutura atual. Precisamos fazer um levante de caixa para que tenhamos as estruturas básicas necessárias. E para isso, eu conto com a comunidade de Pato Branco. Eu conto com a comunidade de batizados e batizadas e com a vida da nossa igreja, em nome do nosso bom conselho pastoral e conselho econômico. Não é o evento do padre Barone, é o evento da igreja nascente, a paróquia Sagrado Coração de Jesus. Estamos propondo um kit churrasco. Então, você que está me vendo, me ouvindo, colabore nesta primeira edição. Três quilos de costela, padrão, saladas, uma cuca, farofa, e a comunidade aqui vai oferecer arroz. Quem adquirir o kit concorre ao notebook no valor de R$ 2.450. E aí está o diferencial. Eu quero agradecer ao Rodrigo, o pessoal da saúde pública, que tem nos auxiliado, nos orientado, porque nós faremos a carne assada, a moda antiga dos nossos pais, dos nossos avós, na vala de chão, fogo de chão, com lenha no chão, e daí faremos o kit a partir dali. Se vendermos o nosso propósito, 2 mil kits, portanto, o Pato Branco colabore, precisamos desse número, serão 6 mil quilos de carne no chão, sendo assado neste momento.